Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco às 9h30 da manhã com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Mais tarde, às 8h30 da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa de um jantar no Palácio da Alvorada com lideranças do PDT. E começa hoje a entrega das declarações do Imposto de Renda 2016. A Receita espera receber 28,5 milhões de declarações até o dia 29 de abril, que é quando se encerra o prazo para a entrega das declarações. Esse ano, a declaração do Imposto de Renda traz uma novidade. O CPF das pessoas, a partir de 14 anos, passa a ser exigido para dependentes e alimentandos. Mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda na página da Receita Federal na internet. Leandro Alarcon, direto do Planalto.